Olá, meu nome é Ania, sou acadêmica de nutrição e hoje eu vou falar sobre estratégias gastronômicas para redução de sódio em preparações de alimentos para pacientes hipertensos. O tratamento não medicamentoso para hipertensão e gastronomia estão mais aliados do que pensamos. Aliar sabor e prazer e dietoterapia evita a monotonia à mesa e melhor recuperação deste paciente hipertenso. A utilização de ervas aromáticas, os temperos, durante as preparações, ressalta um novo sabor natural aos alimentos. Os temperos possuem propriedades bioativas com substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes. Além de dar aroma e sabor aos alimentos, promove benefícios à saúde. A melhora da palatabilidade dos alimentos pode ser feita com redução de sal e adição de temperos naturais. Nesta tabela estão os principais temperos naturais e preparações culinárias do dia a dia. Mais detalhadamente vamos falar sobre 5 temperos e preparações ideais para o paciente hipertenso. O açafrão, sabor delicado com aroma floral, amargo e terroso, ideal para cereais, pudins, peixes e frutos do mar. Paejas, risotos italianos. O açafrão tem um custo-benefício muito alto, por sua produção ser devidamente manual. A colheita das estigmas é feita manualmente e o processamento em altas temperaturas. Para cada 2 kg de estigmas desidratadas se obtém 500 gramas do pó de açafrão. Alecrim. Ideal para carnes, cereais, massas e sopas. Um aroma forte e marcante. Gosto adocicado, levemente amargo. Manjericão, sabor inimitável com frescor, quente e balsâmico. Ideal para carnes, ovos, saladas, molhos de tomate, massas como pizzas. Noz moscada. É uma noz enrugada quando seca, muito aromática e doce. Confere sabor profundo, amadeirado. É ideal para doces, recheios de massas, molhos brancos, carnes, ovinas, refogados, peixes e queijos. Sálvia. Sabor picante, levemente amargo, substitui muito bem o louro. É ideal para frangos, peixes, carneiros, suínos, queijos, tomates, pratos italianos e ovos. Uma dica gastronômica para a redução de sal na preparação dos alimentos é o sal de ervas. O sal de ervas pode ser utilizado em qualquer preparação. A associação dos fitoquímicos das ervas com o sal, produto tão aceito na mesa da população, favorece o tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares. A receita de sal de ervas é composta por 1 kg de sal, 2 colheres de sopa de manjerona desidratada, 2 colheres de sopa de salsa, 2 colheres de manjericão fresco, 1 colher de sopa de orégano desidratado, higienizar as ervas frescas e picar, misturar bem com o sal escolhido com os demais ingredientes, ou triturar em processador e liquidificador. Armazene sempre em vidros, potes ou saquinhos, longe da claridade e umidade. A seguir, apresentamos os principais tipos de sais encontrados em supermercados ou lojas de produtos naturais. Sal refinado, possui 60% de cloreto com 40% de sódio. É o sal mais comum e o mais fácil de ser encontrado, sendo o pior para a saúde. O processo de refinamento envolve processos químicos que deixam o aspecto branco deste sal, removendo todas as propriedades benéficas. Em 1 grama, temos 400 miligramas de sódio. O importante é evitá-lo sempre. Sal marinho. A principal diferença do refinado é o formato do grão, por passar por um processo mais rústico que resulta em grãos irregulares. O sal marinho é mais salgado, promovendo a menor adição nas preparações, reduzindo o consumo diário. 1 grama de sal marinho, a 420 miligramas de sódio. Sal light. É ideal para o controle da hipertensão arterial, por possuir menos tempo de retenção no organismo. É um sabor mais suave. Mas este sal é sal como os demais. Deve ser utilizado com moderação igual aos demais, principalmente para pacientes com insuficiência renal crônica ou em diálise. 1 grama de sal light possui 197 miligramas de sódio. Resumindo, no tratamento não medicamentoso para a hipertensão arterial, o sal deve ser utilizado com moderação, tendo a gastronomia como aliada. Os temperos possuem substâncias aromáticas que agradam o paladar. Podem ser cultivados em qualquer espaço. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Até logo! Transcrição e Legendas Pedro Negri